É tão tarde, amanhã já vem Todos dormem, à noite também Só eu velo por você, meu bem Dorme, anjo, o boi pega neném Lá no céu, deixam de cantar Os anjos foram se deitar Mamãezinha precisa descansar Dorme, anjo, papai, valde, nina Põe a cara preta Pegue essa menina Que tem medo de caneta Oi, 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 oi Oi da cara preta Pegue essa menina Que tem medo de caneta Oi, 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 oi